A noite está linda Solitário somente a saudade que me fascina Noites e noites faço acordar Na esperança de ver você E acariciar teus cabelos crescos Sufocar com meus beijos até o amanhecer Ai, ai, meu Deus Quero esquecê-la, mas como é difícil Porque me fez um homem tão forte Pra sofrer bastante e passar tudo isto Ai, ai, querida Eu te confesso a verdade Eu queria ser um homem mais fraco Pra não resistir a tanta saudade Assim vou passando Essas noites de angústias Que não tem mais fim Na esperança que você um dia Volte pra casa viver só pra mim Olho na parede Vejo teu retrato Me desespero e saio pra rua Mas não te encontro Quase enlouqueço E passo sozinho Outra noite de lua Ai, ai, meu Deus Eu quero esquecê-la Quero esquecê-la, mas como é difícil Porque me fez um homem tão forte Pra sofrer bastante e passar tudo isto Ai, ai, querida Eu te confesso a verdade Eu queria ser um homem mais fraco Pra não resistir a tanta saudade Eu te confesso a verdade